Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Sprutcam. O tópico para a lição de hoje vão ser as definições do sistema. E para tal, abrimos aqui um pequeno pechete, que para o efeito daquilo que pretendemos ver não tem nenhuma importância, portanto serve apenas como base para termos aqui algo no fundo. Então, para acedermos às definições do Sprutcam, necessitamos ir aqui ao logo. Temos aqui várias coisas, entre as quais também o setor de licenças, mas temos aqui settings. E este settings abre esta janela grande, que permite aceder a uma série de definições possíveis. Portanto, as mais importantes, vendo assim rapidamente, portanto definição de pastas, para os projetos, importar os modelos, embora, obviamente, este aqui também não é fundamental. Exportação dos programas CNC, depois de pós-processados, também podemos, obviamente, exportar para o outro lado. Pastam, então, os pós-processadores, este aqui, julgo que é interessante ter num sítio para estar organizado. Idiomas, existem vários. Opções para gravação automática, portanto aqui tenho, por exemplo, um intervalo definido de 15 minutos. Unidades, lineares, angulares, avanços, rotações, etc. Tolerâncias, também importante. Visualização, portanto, ao nível de eixos e tamanhos, para eixos e como é que eles se comportam. Qualidade, visualização. Há aqui uma série de key mapping, portanto, é a definição do mapeamento de combinação de teclas no sistema. Janela gráfica, também como é que isto acontece. Portanto, o modo de renderização, a qualidade. Centro de rotação, também algo importante. Às vezes, quando temos um determinado tipo de modelos, dependendo do centro de rotação, eles podem, às vezes, sair fora da área visível. Portanto, temos que andar a lutar um bocadinho com o sistema para os procurarmos. Cores. Permite-nos definir quase tudo sobre as cores. Portanto, é uma questão de explorar um bocadinho isto. Para o fundo, por exemplo, pode ter uma imagem plana, que é o que eu tenho, ou um gradiente de cores, definindo depois o que quisermos. Ou um fecheiro de imagem, se acharem melhor. Importação de entidades, que tipos e comportamentos para essa importação. Atualizações automáticas. Portanto, aqui no meu caso, tenho a verificação das atualizações, de modo automático. E aqui mais algumas opções. A nível de maquinação, comportamento para a sequência de operações. Como é que ele também faz este comportamento. No caso, por exemplo, iniciar o cálculo da maquinação, do resultado da maquinação, aquela tal atualização do modelo logo após o cálculo do percurso. Também, algo importante aqui, qual o editor permite abrir os 6NC, portanto, são fecheiros de texto. Características online, portanto, a página de boas-vindas, da Sprout, a autenticação, pronto, e os respectivos códigos. E depois, aqui, estas extensões PLM e as ligações PLM. Não é muito importante aqui para o âmbito deste curso. Tudo isto definido, podemos guardar um perfil e carregá-lo, se quisermos. Aplicar apenas para a sessão, guardá-lo por defeito, se fizermos ok. Portanto, há aqui diversas possibilidades sobre a bitola destas definições. Portanto, penso que é interessante poder explorar um pouco o que está cá dentro. Fica aqui o nosso, como é normal, aliás, deixamos aqui a nossa disponibilidade para ajudar em caso de necessitarem de algum detalhe em particular. Fica aqui o nosso, como é normal, aliás, deixamos aqui a nossa disponibilidade para ajudar. O que é isso?